que vai chegando também. Peço-lhe um retorno quanto ao som. Se está tudo bem. Cumprimentando os nossos irmãos. Regina Costa, imagino que seja, Lucélia Carricho, Ana Kátia, que Deus te abençoe muito. Faço votos que esteja tudo bem. Aqui no Instagram, Simone Chaves, Alberto Alves Costa, Dr. Bruno, Bete Costa, Catiuxa, Jody, Carol, Simone Chaves, Susana, Nascimento, Olindina, Olindina. Acho que é isso mesmo. Então, pessoal, Zé de Fátima, Ronaldo, Sandro e Márcio, que Deus abençoe a todos. Vamos então dar início. Em nome de Pátria e Filho e Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos. Nós vamos falar hoje sobre aquilo que se convencionou chamar agenda woke, ou globalista. Mas woke, W-O-K, é algo mais específico, que designa essas minorias que querem impor a sua visão de mundo aos outros e querem que as pessoas estejam adaptadas aos seus gostos e à sua metamorfose ambulante. Então, esta agenda woke visa eleger estas minorias como cidadãos acima de quaisquer outros, portadores de privilégios, portadores de proteções especiais. E, ao mesmo tempo, em nome desta pertença a uma minoria, possam deter, vamos dizer assim, a capacidade de ofender, de destratar, de perseguir, de ridicularizar outras categorias, sem que nada lhes sejam imputados, porque eles se apresentam e são defendidos como vítimas, como uma minoria oprimida ou não compreendida e assim por diante. É uma frescura, uma frescura generalizada de pessoas que querem impor as suas ideologias goela abaixo das pessoas e, de tal forma que querem que se transformem em leis, qualquer tipo de aversão ou crítica ao comportamento, às ideologias que tais minorias defendem, ou nas quais elas se baseiam, ou às quais elas se sustentam. Isto é a agenda woke. É a agenda, por exemplo, dos LGBTQYZ, é a agenda daqueles que se denominam, das feministas, é a agenda do movimento abortista, é a agenda de muitos que estão aí incrustados também no movimento ecológico, ecologistas e assim por diante. É a agenda das minorias, também a grupos negros ou indígenas e assim por diante. Há uma variação de... não são todos os indivíduos que pertencem a uma ou outra categoria que encampam, que estão, vamos dizer assim, militantes nestas agendas. Não são. Nós temos que dizer isso por uma questão de honestidade. Não todas as pessoas que são homossexuais, por exemplo, aprovam esse tipo de agenda. A LGTV, que é a YZ. Absolutamente. Se lembram, no Brasil, por exemplo, é famoso o caso do ex-deputado, já falecido, o Clodovis, em que ele era odiado pelo lobby gay porque ele era contra as passeatas dia do orgulho LGBTQYZ e também a essa exposição, a essa politização desta categoria, por assim dizer. Então, ele, ainda que se declarando e sendo homossexual, ele lutava contra, ele repudiava esse tipo de comportamento que queria impor, por meio de leis aos outros, uma aceitação ou uma equiparação das suas uniões à família natural, tal como Deus a criou, homem, mulher e a sua prole. Bom, então, fazendo essa observação, nós devemos dizer que esta agenda é muito mais perniciosa e perigosa do que no primeiro momento possa parecer. E justamente porque as pessoas ignoram, porque as pessoas desconhecem a natureza ou a finalidade destas agendas minoritárias, desta agenda woke, então, é que elas acabam não reagindo de forma a se proteger e proteger os seus também. Pior ainda, há muitos que acabam somando, juntando-se a estas pessoas, conscientes ou não, militando pela causa da destruição das suas próprias famílias e da própria cultura e da sua própria fé. Muitos cristãos, muitos católicos, acabam aprovando a turma do arco-íris ou de outras agendas minoritárias em detrimento da sua própria fé. Confundem isso, essa confusão é proposital. Confunde-se o, vamos dizer assim, o respeito à pessoa, o respeito que se deve tratar o próximo, o seu semelhante, com uma, vamos dizer assim, como uma falta de combatividade em relação aos vícios, pecados, que parte desta agenda vivencia e propaga. Então, a igreja, ela acolhe todos, mas ela combate o pecado de quem quer que seja, combate o vício, porque esta é a missão da igreja, de apresentar o caminho de santidade e salvação e dizer aos seus fiéis o que é empecilho para a santificação e para a salvação da sua própria alma. E também nos fala as consequências, as consequências morais, as consequências comunitárias, sociais, por assim dizer, do nosso pecado. Uma vez que alguém que abraça esse tipo de agenda vai inevitavelmente contribuir para o prejuízo de toda a sociedade, sempre quando alguém ataca a família, sempre quando alguém estabelece uma agenda de desvalorização ou de combate à família, evidentemente que ele está prejudicando a sociedade inteira. E é isto que tem acontecido. Quando a gente olha a situação das famílias atuais, a situação como está, isso não é fruto do acaso, este ataque de destruição com as famílias vem de longa data e os inimigos de Deus e da Santa Igreja, eles planejaram isto e infelizmente têm obtido muitos resultados e muitos sucessos, especialmente por conta da letargia do clero atual, da sua apostasia, da perca de combatividade, a perda de tostestorona por parte da maior parte do clero, que não se levanta para defender o seu rebanho e mostrar com clareza as armadilhas do diabo para destruir os indivíduos, as famílias e corromper o tecido social de forma que as pessoas passem a ser presas fáceis para a ação do inimigo que se demonstra em forma de várias ideologias que estão aí polulando, que estão aos montes para poder desencaminhar, para poder perverter a forma correta de se pensar e sobretudo a forma correta de se viver, de modo que facilmente são ovelhas sem pastor aliás, sem pastor não, porque uma vez que eles se desgarram do bom pastor que é Cristo representado por aqueles que são colocados à frente da sua igreja uma vez que se desgarram disto, evidentemente que o diabo providenciará aqueles falsos pastores os falsos pastores que são os gurus, que são os influenciadores para o mal e infelizmente o que não falta hoje na nossa sociedade, nas redes sociais, nos meios de comunicação no mundo em maneira geral são maus influenciadores aos muitos estão diante de nós e o que a gente viu agora, na verdade eu não assisti, não acompanho e recomendo ao pessoal que, infelizmente, que também não acompanhe como forma realmente de protesto contra aquilo que ocorreu na abertura das Olimpíadas em Paris mas impossível que alguém não tenha chegado a alguém às pessoas, o que a blasfêmia feita contra Nosso Senhor, contra a Igreja Católica quando fizeram uma paródia uma paródia da Santa Ceia de Nosso Senhor com seus discípulos colocando ali, para uma imitação grotesca grupos de pessoas que compõem justamente esta agenda woke gente dessa comunidade, drag queens, homossexuais, lésbicas e mesmo crianças, crianças, travestis, etc. colocaram ali, para dizer aquilo que eles defendem aquilo que eles querem o sexo livre e restrito todo tipo de safadeza e de promiscuidade é o que eles querem seja homens com homens, seja mulheres com mulheres seja em grupo, seja com crianças e assim por diante é isto que eles defendem é isto que eles querem e que nós aceitemos isso de maneira passiva passiva e basta ver a reação dos meios de comunicação para você ver de que lado cada um está em geral no Brasil e no mundo a maior parte também dos meios de comunicação retrataram isto como se fosse algo normal de maneira alguma denunciaram denunciaram a cristofobia e a blasfêmia, o desrespeito à religião alheia estes são os mesmos eles comportam-se dessa forma eles não respeitam nada nem ninguém nada nem ninguém mas querem exigir de todos a reverência querem exigir de todos a aprovação de suas ideias de suas ideias absurdas do seu comportamento escandaloso e blasfemo é isto que eles fazem não tem respeito e os católicos precisam aprender precisam aprender a ser mais combativos especialmente aqueles que estão à frente do povo de Deus e a forma como eu falo ser combativos é primeiro lugar é ensinar aos seus filhos ensinar aos seus fiéis ensinar ao povo de Deus de maneira geral a verdade acerca das coisas a verdade acerca da família a verdade acerca do ser humano a verdade acerca da nossa vocação da nossa existência da nossa caminhada aqui a fim de que a verdade por si só luminosa que é assim como o sol é o melhor dos detergentes assim também a verdade é o melhor dos detergentes dos pesticidas de forma que elimina elimina o acesso destas ideologias destas desta agenda na alma e no coração das pessoas é preciso explicar o que é família e qual a finalidade da família tal como Deus criou e como por ele foi querido e assim anunciado pela igreja é preciso dizer sobre a verdade sobre a natureza do ser humano a fim de que não tão facilmente seja enganado por todas essas ideologias que querem transformar o ser humano em um produto um mero produto da vontade social querem redefinir como dizem os papéis como se isso fosse possível classificando maternidade ou paternidade como papéis sociais em um determinado tempo ou em uma determinada cultura quando isso na verdade é algo inerente à própria natureza humana enfim nós precisamos ser mais combativos e não termos medo a gente não pode continuar aceitando essa cultura do medo que tem sido imposta é preciso reagir é preciso reagir com a verdade é preciso reagir com a boa formação é preciso reagir com a oração inclusive oração exorcística porque evidentemente que estas pessoas são inspiradas pelo príncipe pelo príncipe das trevas e por todos aqueles que trabalham para o diabo mesmo porque como o demônio não pode atingir Deus diretamente ele tenta atingir a obra-prima de Deus que é o ser humano tenta atingir os filhos de Deus tentando-os confundindo-os tentando-os e para que uma vez fisgados pela sua própria opção fisgados através de todo tipo de vício e pecados possam ser arrastados para os quintos do inferno onde como diz Jesus haverá choro e ranger de dentes onde serão atormentados por toda a eternidade é isto que o diabo quer e infelizmente ele tem muitos ao seu serviço basta ver e quando a gente fala ao seu serviço estamos falando literalmente porque todo aquele que defende o vício todo aquele que propaga a mentira todo aquele que quer deturpar a natureza humana todo aquele que age na na irracionalidade na negação da verdade conhecida como tal é um blasfemo é um negador da verdade de Deus é um servo daquele que é o pai da mentira o demônio satanás é isto é preciso que se mostre as coisas com clareza veja a rede globo de televisão veja a maior parte das emissoras de televisão veja os jornais o que coisa que eles defendem porque que acham que a maior parte dos artistas defendem o aborto defendem a ideologia de gênero fazem a propaganda para esses grupos LGBTQYZ porque acham porque justamente estão a serviço desta desestruturação da sociedade porque que eles elegem a igreja católica sempre elegeram como a sua grande inimiga porque a moral católica é muito exata é aquilo que Cristo nos ensinou e a igreja pelo pelo decorrer dos séculos foi apresentando aos povos por ordem do seu fundador que é Cristo anunciar o que Jesus disse está lá em São Mateus capítulo 28 18 São Marcos capítulo 16 versículo 15 seguintes id ao mundo todo pregai o evangelho a toda criatura fazei de todos os povos meus discípulos é ensinai-os a obedecer tudo quanto eu vos mandei aquele que crer e for batizado será salvo aquele que não crer será condenado portanto a igreja cumprindo a sua missão ela sempre ensinou isto ultimamente infelizmente a voz da igreja tem sido abafada tem sido cerceada ela tem sido silenciada seja pelos inimigos de fora e seja por aqueles que dentro dela tinham a tem a missão de repercutir tem a missão de fazer chegar ao povo de Deus a verdade de Cristo e mais não tem feito tem sido como cães mudos que não tem cumprido o seu papel no alertar o rebanho no alimentar nesta missão de alimentar o rebanho com a palavra e com os sacramentos especialmente com a Santíssima Eucaristia é isso que tem acontecido quando eles colocam então ali para o mundo todo veja que é um dos maiores acontecimentos da humanidade nos tempos atuais e quando eu falo maiores acontecimentos não é porque no seu grau de importância em si mesmo não eu digo no sentido de atenção das pessoas junto com a Copa do Mundo as Olimpíadas são os momentos em que há um público espectadores muito grande então eles colocam ali propositadamente uma blasfêmia contra Cristo uma ofensa à Igreja Católica ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo justamente com pessoas cujos comportamentos são condenados pela palavra de Deus que diz textualmente que os afeminados que aqueles que têm práticas homossexuais que aqueles que são adúlteros que aqueles que são promíscuos aqueles que são blasfêmos não entrarão no reino de Deus é isso que vai dizer basta pegar o que diz a palavra de Deus em Gálatas no capítulo 5 ou se querem aquilo que São Paulo vai falar no capítulo 1 na carta aos romanos aquilo que as listas que São Paulo vai colocar ali falando com o bispo São Timóteo no capítulo 4 então a lista de comportamentos que excluem uma pessoa do reino de Deus basta ver isto e estas pessoas que estavam ali blasfemando contra Cristo justamente são o conjunto delas justamente composto por pessoas que gospe no Evangelho de Deus que insultam o Evangelho de Deus e entretanto vocês devem ter acompanhado também houve um desses que foram disputar um brasileiro que foi disputar as Olimpíadas na categoria de surfista e a sua prancha estava lá o Cristo Redentor e ele foi proibido porque não se pode apresentar nenhum tipo de simbologia religiosa mas se pode blasfemar contra a religião de bilhões de pessoas só a igreja católica que dizem professar a fé católica no mundo todo é 1.3 bilhões ou seja 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e aqui sem dizer dos protestantes então são mais de 2 bilhões de pessoas que professam a fé cristã sendo que os católicos são 1.3 bilhões e isto pode isto pode mas é isto estou falando estas coisas embora não deveria ser não deveria ser novidade que o diabo e os seus aséclas os seus seguidores vão sempre fazer coisas desse tipo para ofender a Deus mas o que mais me assusta na verdade nem é isto porque os maus vão fazer coisas más os blasfêmos vão fazer as suas blasfêmias o que é assustador é a passividade a passividade dos católicos especialmente das autoridades a não reação sabe a perda do espírito de indignação alguém pode dizer mas não é o caminho não adianta a gente ficar bravo não adianta a gente xingar não adianta a gente se indignar pelo amor de Deus se alguém não se ofende com a ofensa que se faz a Deus é sinal que a pessoa perdeu a sua fé é sinal de que não se importa porque quando a gente ama alguém quando a gente ama a Deus quando a gente ama a igreja dói em nós dói em nós quando alguém fere se você tem uma esposa se você tem um filho uma filha se alguém vai ali então e insulta e xinga ou então agride evidentemente que você não vai se sentir confortável com isso pelo contrário se você for homem e tiver testosterona você vai defender a sua filha vai defender a sua esposa seus filhos você vai defender como outrora fizeram os cruzados especialmente como fizeram os templários de outrora vai defender com a sua vida a honra de Deus vai defender a igreja de Deus vai defender aquilo que para nós é sagrado é isto que vai acontecer entretanto as pessoas acham que é normal e aquele da turma do deixa disso isso não ajuda isso não enfim é incompreensível como alguém pode pensar dessa forma é preciso sim sabe manifestar a indignação e boicotar essas pessoas boicotar estes eventos que apoiam esse tipo de coisa e por isso uma coisa importante vocês tem responsabilidade todos nós temos porque quando vem eleições quando vem eleições este ano por acaso tem daqui dois anos no caso do Brasil vai ter para presidente para deputados e senadores etc mas já nessas eleições para prefeitos vocês enquanto cristãos e católicos não podem votar apoiar partidos que defendem esse tipo de ideologia que ataca a nossa fé pessoas que fazem parte deste agrupamento de pessoas blasfemas que não respeitam a nossa religião e que vilipendiam aquilo que para nós é sagrado não se pode dar o voto a esse tipo de gente católico não vota na esquerda revolucionária representada por PT PCdoB PSOL PSTU PDT PSB PSDB essa turma toda e aí vai indo são muitas as siglas então a esquerda revolucionária que tem na sua agenda a defesa do aborto a defesa desta ideologia LGBT que é YZ a defesa de toda essa turma do arco-íris a defesa da ideologia de gênero a defesa da liberação das drogas esse pessoal que tem esse tipo de comportamento evidente que eles são anticristãos eles são anticatólicos porque a igreja vai sempre a igreja enquanto instituição vai sempre vai sempre manifestar aquilo que é a verdade do ser humano e não muda porque Cristo disse o céu e a terra passarão mas as minhas palavras não passarão aquilo que era pecado há dois mil anos atrás continua sendo pecado agora porque a natureza humana não muda a natureza humana é a mesma essa lei inscrita no coração a lei natural que é bem traduzida pelos dez mandamentos o amar a Deus sobre todas as coisas o respeitar a Deus não tomando seu santo nome em vão honrando-o cultuando guardando o domingo então o honrar pai e mãe os seus genitores o não matar o não roubar o não mentir o não cobiçar as coisas pertencentes ao próximo então tudo isso é algo inscrito na natureza humana mesmo outras tradições religiosas que não são cristãos que não são cristãs e que portanto não foram beneficiadas com a graça da revelação sabem disso porque não precisa de uma revelação para poder entender que são coisas más matar roubar enfim é deduzível da própria natureza humana agora o cristianismo nos traz vamos dizer assim uma compreensão muito mais profunda desta própria natureza humana porque não apenas nos fala com clareza a vontade de Deus Deus não apenas apresenta de uma maneira excepcional a forma como ele compôs a obra-prima da sua criação que é o ser humano mas ele mesmo se fez carne Jesus Cristo é Deus que se fez homem não apenas para nos salvar antes de tudo para nos salvar mas para nos ensinar a viver como homens de verdade Cristo então ele é o modelo de nosso comportamento o modelo e esse Cristo vai dizer bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus e esse mesmo Cristo vai dizer os antigos diziam quem olhar para uma mulher cobiçando-a comete adultério eu aliás no antigo testamento diz não cometerás adultério eu porém vos digo todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher desejando-a no seu coração comete adultério veja isso é rigoroso enfim ele vai dizer o que? que nós devemos nos afastar disso a maldade que perverte o coração e que infelizmente esses grupos de minorias propagam como se fosse algo bom legítimo e aceitável evidente que cada um pode fazer as escolhas que quiser na sua vida o que nós não podemos aceitar é que isso seja traduzido para a sociedade como um todo como um direito ou mesmo uma obrigação jamais jamais eu não posso ser obrigado a chamar um indivíduo que nasceu com um pênis e com um saco entendeu a ser chamado obrigado a ser chamado de senhorita de maneira alguma enfim de maneira alguma eu não posso ser obrigado a a a chamar uma moça de Joãozinho porque ela ela quer se ver agora como homem de maneira alguma cada um pode fazer as escolhas que quiser e depois se vire com Deus o que a gente deseja de todo o coração é que todos se salvem e as pessoas só vão se salvar se começarem a viver a verdade que Deus nos ensinou fora isto fora disto não há salvação Cristo é o caminho é a verdade e a vida ninguém irá ao pai senão por ele e é preciso que os católicos reformem pelo amor de Deus os católicos estão tão longe da sua própria doutrina na sua maior parte e precisam vencer esta é a coisa contra a qual o Papa Bento XVI tanto falou e que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de perceber por conta da própria estrutura nós estamos vivendo num mundo revolucionário já desde há muito tempo essa mesma França que agora está abrigando os Jogos Olímpicos ali houve uma revolução que foi uma desgraça para toda a humanidade a famigerada revolução francesa em 1789 portanto já mais de 200 anos então há 230 anos atrás quase 240 onde justamente qual que era o objetivo desta revolução vai dizer D'Alembert de Derrô que era enforcar o último rei com as tripas do último padre acabar com a monarquia e acabar com a religião tanto que eles mudaram os nomes dos dias da semana quiseram mudar a ordem dos dias do mês então dos dias da semana em vez de ter quatro semanas vão ter só três que dura dez dias cada uma eles proibiram sob pena de morte as pessoas de praticarem a religião da maneira como haviam recebido queriam que os padres queriam não fizeram uma constituição civil do clero para que fizessem juramento ao grupo revolucionário e não se reportassem mais ao papa não se reportassem mais a Roma e desta forma quantos católicos que foram mortos quantos sacerdotes quantos religiosos quantas religiosas que foram assassinados só na região da Vandéia foram mais de cem mil cem mil mártires defendendo a sua fé homens mulheres crianças inclusive que lutaram pegaram em armas para defender a sua fé entende nesta mesma França onde triunfou infelizmente os ideais da revolução francesa então que parece que é apresentado em nossas escolas como se fosse um marco civilizacional como se fosse um momento de evolução da humanidade onde se renega a Deus onde se renega a religião onde se mata pessoas de maneira mais bárbara possível houveram dias em que nas ruas em Paris foram mortas mais de mil chegou a mais de 3 mil pessoas dias em que o sangue de cristãos corria na rua como se fosse água em dias de chuva esta mesma França revolucionária é que forjou boa parte de toda esta podridão que está aí diante de nossos olhos agora foi de lá que veio gente como Sartre o existencialista que dizia que mataram ou tomaram um copo d'água moralmente falando é a mesma coisa desde que eu queira fazer que lançou essa angústia na alma de tantas pessoas que por falta de formação ou por dúvida na sua fé acabaram dando guarida a todo tipo de vamos dizer assim de perversidade ou de pelo menos de negação à verdade de Cristo gente como Simone de Beauvoir ambos ou Michel Foucault todos eles franceses todos eles a França que no ano passado incluiu o aborto como direito constitucional direito constitucional que tragédia onde Nossa Senhora apareceu em La Salete onde Nossa Senhora apareceu em Lourdes onde outrora filha primogênita da igreja porque primeiro enquanto nação ali a abraçar o cristianismo de uma maneira tão intensa onde foi governada por vários santos reis como São Luís rei de França um homem santo um político santo mas infelizmente depois dessas revoluções renegou o seu passado e vem renegando até agora as raízes da sua fé organiza uma olimpíada onde na abertura blasfema contra Cristo 66% dos franceses ainda se dizem católicos mas evidentemente que não são de maneira verdadeira assim como acontece no Brasil e em vários outros países também porque se fossem católicos jamais teriam eleito governantes como é o caso desse Macron desse revolucionário comunista servo da agenda woke jamais teria sido eleito se fosse se fosse realmente se esses 66% fossem realmente católicos jamais teriam votado em deputados vamos dizer assim a maioria esses católicos jamais teriam votado em deputados que depois acabaram aprovando a lei do aborto jamais teriam permitido que as coisas chegassem a esse ponto veja que o número de muçulmanos na França cresce bastante na verdade há regiões da França em que já nascem muito mais muçulmanos do que cristãos porque os católicos renegando a sua fé ali não tem mais filhos muito raro poucas crianças tudo pagão tudo pagão essas pessoas como acontece no Brasil também um bando de pagãos que se dizem católicos mas não tem apeito a obediência a Deus a lei de Deus e é esse tipo de gente desorientada que consome novelas da Rede Globo que consome esse lixo esse esgoto de funk etc esse tipo de gente desorientada que veste-se de maneira mais promíscua possível esse tipo de gente desorientada que há muito tempo não vai a uma missa não se confessa é esse tipo de pessoas é que vão é que vai dar o suporte para essa agenda woke que vai facilmente ser manipulada que vai ser manipulada por emissoras como Rede Globo e outras semelhantes para poder achar que nós devemos afinal defender a homossexualidade porque isto é um direito defender a prática homossexual porque isto é um direito das pessoas e assim por diante daqui a pouco essas mesmas pessoas vão estar defendendo a pedofilia dizendo que é um direito defendendo o uso de drogas como já fazem porque é um direito até chegar os anticristos do STF para poder aprovar como já aprovaram o porte de maconha daqui a pouco também a prática do aborto como foi liberado pelo Lex Luthor o careca lá do STF e depois e assim por diante essa perversidade veja os governos a nível estadual municipal e mesmo federal quanto dinheiro que despejam nessas passeatas LGBT que é YZ onde tem abertamente cenas de promiscuidade onde tem blasfêmias contra a nossa religião onde tem crianças dessas últimas edições colocaram um monte de crianças no meio de toda aquela enfim era isso mesmo que eu ia falar mas enfim de qualquer forma no meio de toda aquela baixaria para não usar outra palavra parecida enfim isto precisa acabar porque isto está destruindo as nossas famílias agora as vozes sensatas que deveriam alertar as pessoas senhores sacerdotes senhores bispos é preciso ter a coragem de dizer alguma coisa é preciso levantar-se o Papa Francisco deveria levantar-se com mais força e defender a nossa santa religião enfim faz vergonha de ver a postura dos religiosos de hoje nesse sentido com as exceções que tem que graças a Deus existem bons bispos existem bons sacerdotes mas são minoria são muito poucos entendeu tinha que ser um uníssono junto com os fiéis vocês fiéis os católicos que se dizem pelo menos católicos vocês não estão isentos é dever de vocês também levantar a voz de vocês contra essas coisas porque isso está sendo ensinado aos filhos de vocês nas escolas isso está sendo ensinado aos filhos de vocês nessas músicas imundas que muitas vezes está sendo ouvida dentro das suas próprias casas que os seus filhos tenham assistido em vídeos de TikTok de YouTube no celular entendeu muitas vezes sendo ensinadas em programações que vocês talvez não acompanham porque tem muito pouco tempo talvez de acompanhar a vida de cumprir a missão de vocês que é mais essencial especialmente vocês que são mães muitas mães que estão trabalhando fora não se ocupam da formação e da educação dos seus filhos e daí é quando essas desgraças tomam corpo e vão acontecendo fazendo girar esta roda do ciclo vicioso que vai destruindo pessoas que vai destruindo as famílias que vai destruindo a sociedade veja o retrato da nossa sociedade veja como foi triste quando acontecia aquela tragédia no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro aquela aquela satanista blasfema aquela prostituta vamos dizer assim internacional de nome Madonna como fazia o seu show satanista enquanto pessoas morriam afogadas enquanto as pessoas perdiam tudo enquanto as famílias comunidades inteiras eram dizimadas então e as pessoas pulando e cantando e veja como agiram os meios de comunicação especialmente essa rede globo que é uma desgraça para o Brasil essa emissora enfim é muito triste então sim do outro lado graças a Deus a gente tem que notar também os exemplos heróicos de solidariedade o amor que se manifestou em meio a toda aquela tragédia mas é muito triste que um país que se diz católico e mesmo aqueles que não são católicos sejam protestantes que haja comportamentos assim isso não é possível depois a gente reclama que as coisas estão difíceis mas a culpa é nossa é que não fazemos a nossa parte que não combatemos o mal que cruzamos os braços ou fingimos que não é conosco ou simplesmente somos indiferentes dizendo deixa acontecer não é deixa acontecer não o que está em questão é coisa séria nós não podemos ter essa postura de indiferentismo em relação ao ataque que se faz a nossa fé e a nossa religião de maneira alguma é preciso reagir sim é preciso dizer as coisas é preciso combater e dar a resposta a essas pessoas sim pelo boicote mas também mas também falando abrindo a boca processando aonde é possível fazê-lo e sobretudo estando muito atentos às ações políticas para que não se dê não se dê a legitimidade do voto aos políticos seja do executivo ou do legislativo que fazem essas coisas tem que tem que se promover leis as pessoas precisam despertar um judiciário que tem andado ao lado dessa porcariada toda que tem referendado que tem ajudado a promover esta revolução do mal que sacraliza entre aspas estas minorias woke e em detrimento de toda a família de toda de toda a sociedade isso precisa acabar a gente precisa nós precisamos entender que nós vivemos no mundo que precisa ser reflexo de Deus nós não podemos ser indiferentes às consequências das coisas que se fazem contra Deus e contra a religião bom pessoal eu vou comentar aqui alguns alguns comentar os comentários de vocês ou perguntas ou enfim as questões que vocês colocam vamos lá vocês podem escrevendo aí o André Queiroz dizendo padre aqui em Duiatuba São Paulo peraí tem um santuário de Santa Rita que gosta de fazer a festa na paróquia bom as festas de padroeiro hoje em dia são um problema muito sério tem uma pregação deve ter uns 15 anos a pregação que está aí as festas de padroeiro como que loucura que se tornou em muitos lugares modelo de festa mundana e profana felizes os lugares em que os sacerdotes eu sei que são muito poucos que fazem da maneira correta mas felizes os lugares onde as comunidades celebram da maneira que agrada a Deus uma festa de padroeiro é para louvar a Deus é para dar o exemplo talvez daquele santo daquela santa que honrou nosso Senhor Jesus Cristo é um tempo de missões é um tempo de conversão de fazer novenas de visitar as casas de chamar as pessoas a uma renovação de vida confissões períodos onde já deve haver adoração do Santíssimo bênçãos um cuidado ainda mais esmerado com os doentes e desta forma a organização das novenas e das missas de forma que as pessoas cheguem ao fim daquela celebração mais convertidas a Deus esta é a festa do padroeiro pode haver uma parte social não tem problema para a confraternização é onde se pode comer um doce arrebatar um leidão uma pipoca qualquer coisa desse tipo mas é algo familiar onde não tem música mundana as músicas deveriam ser músicas de igreja onde não tem clima de coisas que ofendem a Deus deveria ser a festa do padroeiro mesmo a parte social deveria ser um modelo de festa que os cristãos que os católicos deveriam fazer nas suas casas entende? quer dizer uma festa familiar tranquila onde as pessoas podem se confraternizar conversar sem recorrer a nada que ofenda a Deus é isso a Elisângela Franco ela acha que está respondendo ao cal que essa Celine Dion Lady Gaga a Madonna essas essas artistas aí grande parte delas pacto com o diabo e satanistas rituais satânicos nos seus shows não é à toa existe um comprometimento olha há coisas que muitos de vocês talvez não saibam porque sempre se tenta desqualificar estas estas afirmações como se fossem teorias mirabolantes de conspiração etc mas boa parte de grandes políticos de altos cargos boa parte de políticos de altos cargos de pessoas que têm muito dinheiro artistas cantores pessoas que se destacam no meio social boa parte deles são comprometidos com o ocultismo sim são comprometidos com práticas das mais sombrias que vocês possam imaginar então isto é uma realidade infelizmente inclusive a questão de sumiço de crianças o abuso de crianças o satanismo o sacrifício de pessoas inocentes para o diabo isso existe isso é uma realidade uma realidade infelizmente porque acham que muitos casos não vão à frente porque muitos daqueles que estão lá em cima embarram isto porque entre juízes e procuradores entre políticos de alta estatura existem aqueles que servem ao diabo também ou que estão comprometidos com esse tipo de prática esse tipo de coisa e por isso também defendem quando você vê gente igual Jorge Soros esse bilionário internacional que tem muitos negócios no Brasil ele comprou a Vale do Rio Doce um dos principais acionistas então por que você acha que tem muitos políticos e grupos e ONGs que são ligadas ali que recebem muito dinheiro dele da Ford da McArthur dos Rockefeller por que? porque justamente essas pessoas que tem justamente esta aliança com Satanás eles querem destruir a humanidade e sobretudo os valores cristãos eles por isto financiam políticos ONGs para poder fazer leis para propor leis que venham ali em combate à família que venham acentuar a perversidade a imoralidade a promoção dessas agendas aborto LGBTQYZ ideologia de gênero drogas e etc esse pessoal está atuando por que eles não são sumariamente combatidos por que infelizmente quem tem poder para fazer isso não faz não faz porque entre estes que tem poder para poder combater esses satanistas muitos deles fazem parte também entende? nós estamos vivendo um problema muito sério então é preciso combater isto com muita oração com muita com a busca do conhecimento e pedindo a Deus a graça da fortaleza para que sejamos capazes de testemunhar no meio desse mundo pervertido a nossa fé católica a Ana Augusta dizendo muitos canais não sei se ela disse católicos mas o catálogo aqui no Brasil também ainda não se pronunciaram vejo na internet muito mais protestantes acho que ela queria dizer católicos protestantes demonstrar indignação isso é tão triste onde está o clero brasileiro essa é uma pergunta muito séria Ana Augusta onde está o clero brasileiro onde é que está porque não se defende os direitos de Deus Antônio Lucas dizendo eu fui vítima de feitiço de uma bruxa que conheço precisei da ajuda de um padre exorcista hoje eu olho por ela pela conversão dos bruxos olha aí interessante isso aqui que o Antônio está dizendo aqui no Instagram que ele precisou de ajuda de um padre exorcista é obrigatório que em todas as dioceses está no direito canônico mas quando o bispo nem acredita que existe o inferno nem acredita acha que essa questão de possessão de contaminação é alegoria da idade média ou é exagero de pessoa fundamentalista ele não cumpre o seu papel não cumpre eu me lembro que eu não sei hoje se mudou de cabeça mas quando ainda era bispo de São José do Rio Preto o atual cardeal do Rio de Janeiro Dom Orani Tempesta ele dizia que esse negócio de possessão ele resolvia em 5 minutos porque bastaria conversar porque para ele era apenas uma questão psicológica era apenas uma questão uma questão psicológica ou no máximo neurológica ou psiquiátrica só isso não acreditam entendeu não sei se ele mudou talvez quem sabe não acredito que tenha mudado não porque enfim paciência mas é assim que boa parte do clero se comporta não compreende olha alguém que tem percepção da vida espiritual entende que estas ações diretamente contam o que é sagrado é justamente este vômito do satanás dentro das na sociedade dentro das nossas casas através dos meios de comunicação dessa anticultura funk etc isso tudo precisa ser precisa ser combatido com as armas da luz mas primeiro a gente tem que aceitar que está aí o problema quando nem sequer se desperta para a existência do problema ou quando se trata isso como uma coisa boba passageira etc quando se querer acordar como tem acontecido com muitos já é muito tarde e há pessoas que precisam de ajuda as famílias precisam de ajuda há pessoas que precisam de ajuda no campo espiritual a principal ajuda é confissão e santa missa mas casos como este que o Antônio relatava pessoas que precisam de bênçãos de exorcismo que precisam de ambientes que precisam ser abençoados exorcizados o principal exorcismo é a verdade a luz luminosa como dizia o sol é o mais poderoso detergente o mais poderoso inseticida então quando a luz da verdade chega e já dissipa mas onde estiver mais impregnado vamos dizer assim o mal com o seu poder então é preciso de uma ação mais específica através de um sacerdote de um exorcista que se tenha mas é preciso que para que haja essa percepção é preciso que aqueles que estão à frente tenham a fé católica e aqui é onde a gente esbarra infelizmente na apostasia do clero atual enfim Ivete Lucas observando desgraça mesmo é o ódio que não vem de Deus então exatamente o ódio aquilo que é sagrado olha aí o Davi Maia dizendo eles não tem coragem de tacar a fé muçulmana porque será como sabem os muçulmanos andaram explodindo lá matando um bocado de gente quando eles fizeram lá na França inclusive esse jornal francês Abdul alguma coisa esqueci o nome exatamente ele fez uma charge contra Maomé foi lá um muçulmano e metralhou um monte de gente batou um monte de pessoas enfim é isso os cristãos eles se aproveitam esse pessoal se aproveita vamos dizer assim da passividade dos cristãos e sobretudo desse momento de fraqueza onde há muito poucos cristãos que tem coragem de reagir contra isso porque eu estou dizendo a principal coisa que seria se alguém faz isso contra a sua fé você tem que processar olha se os bichos todos processassem processassem metessem processo se as pessoas boicotassem boicotassem esse tipo de coisa se fossem católicos de verdade boicotassem as coisas que essas pessoas fazem se nunca mais votassem políticos que são que apoiam esse tipo de veja pelo amor de Deus vejam políticos todos esses políticos de partida de esquerda veja esse infeliz desse boulos veja a tábua tamaral veja o pessoal do PSOL todos eles então Samer Bonfim aquela outra senhora lá esquisita veja gente igual aquela senhora lá Jandira Feghali veja a Gleice Hoffman o Lula Dilma enfim esse pessoal todo que defende essa agenda woke que defende essa palhaçada toda falar palhaçada pode parecer ofensa aos palhaços não é sua intenção que defende esta desgraça toda esse é o nome toda esta ação maligna que está aí a serviço da destruição da família como é que é possível que católicos votem nessa porcaria é esse pessoal depois essas pessoas vêm reclamar que a violência está crescendo que as famílias estão sendo atacadas que estão braço humano contra Deus mas vocês ajudam a colocar no poder esse tipo de traste esse tipo de gente que está a serviço destas ideologias entende é isso o problema é preciso que tenha essa coerência e preciso banir através dos meios legais esse tipo de pessoa do nosso vamos dizer assim das posições de autoridade que dependem do voto ou que dependem de alguma forma do nosso apoio então e os artistas que estão nessa militância boicotaram os trabalhos deles completamente como tem acontecido na verdade a gente tem visto a internet nesse sentido funciona e vários desses artistas que fizeram ele estão sendo boicotados graças a Deus mas a gente tem que boicotar por razões ainda muito mais profundas todos esses entende todos esses que apoiaram esse tipo de político que é a favor da agenda woke que apoiam esta LGTV que é YZ e que apoiam liberação de droga e aborto etc não pode ser votado por cristão tem que ser realmente rechaçado então eles se aproveitam da passividade dos católicos dos cristãos para poder insultar o cristianismo vamos lá a Ana Augusta dizendo aqui na minha casa boicote total transmissão dos jogos mesmo gostando muito de esporte exatamente isto não assista entendeu ah mas vai ter muitos outros que vão assistir não tem problema faça você sua parte tá faça você sua parte aqui no instagram volta pra casa dizendo desta vez Jesus verá como juiz e não mais como advogado as pessoas precisam buscar Deus enquanto se pode achar é isto salvar suas almas é justamente isto as pessoas precisam despertar pra consciência da eternidade despertar pra consciência de que tudo aqui passa rápido e precisam enquanto estão aqui dar um sentido verdadeiro a sua caminhada a sua existência se recordarem da sua vocação Deus nos chama a todos a viver a santidade e a santidade significa viver em comunhão com Cristo em comunhão com Cristo então repetindo tomando a vida de Cristo e daqueles que o seguiram porque quem são os santos as santas de Deus foram homens e mulheres que imitaram a Cristo que buscaram viver da maneira como Cristo ensinou então buscando tomando Cristo e a Santíssima Virgem como nosso modelo e os santos e santas que buscaram vivenciar a sua fé então é isto a santidade e dentro disto está o aprendizado a vivência da verdade a defesa da nossa fé sem medo então não as glórias do mundo não as conquistas puramente humanas mas a salvação deve ser a nossa meta e portanto quem pensa desta forma muda as atitudes porque a perspectiva é outra não está pensando na vantagem apenas mundana para este mundo está pensando de maneira muito mais profunda ou seja está pensando em termos de eternidade e por isso tem uma outra forma de ver o mundo e que incide diretamente nas escolhas que faz no seu dia a dia no seu comportamento portanto então alguém que pensa em termos de eternidade alguém que tem consciência de eternidade não vai portanto apoiar esse tipo de loucura não vai apoiar ideologia do arco-íris ou LGBTQYZ ou liberação de drogas ou aborto alguém que pensa em termos de eternidade que ama a Deus e que quer o bem do seu próximo de tudo faz para que ele possa conhecer a verdade também a gente não impõe nada a ninguém mas a gente pelo menos deve apresentar segue aquele que desejar como disse Jesus aquele que será salvo quem não crê já está condenado mas é dever nosso por dever de caridade pelo menos apresentar o caminho primeiro pelo exemplo da nossa vivência depois com o auxílio da nossa oração suplicando a Deus a graça porque é ele que converte na verdade e terceiro pela palavra porque como diz São Paulo a fé entra pelos ouvidos e neste processo um dos grandes testemunhos que os cristãos podem e devem dar no tempo de hoje é a defesa dos valores porque a gente defende aquilo que tem valor para nós quando alguém é indiferente ao ataque que se faz a sua fé a sua religião a gente tem que perguntar realmente se isso tem valor para você ou não porque se tem valor para você não é possível ficar indiferente embora é verdade há muitas formas de reação e de não conformidade mas quando uma ofensa é pública nós precisamos ajudar as pessoas a perceber que aquilo não é uma coisa qualquer se trata de Deus se trata das coisas santas se trata de valores que nos são caros e que portanto nós não permitimos passivamente que alguém venha vilipendiar venha blasfemar venha insultar e faltar com respeito a nossa fé não se pode fazer isto é preciso que portanto se faça alguma coisa o padre Juarez se manifestou no Instagram desta vez ele falou muito bem muito bem então parabéns ao padre Juarez que Deus o conserve no profetizo é isto Lucas Gonzalez e todos fariam do mesmo saco enfim Pedro Rodrigues que Deus te abençoe Pedro Rodrigues vamos lá a Massac e a Muse e a Miso o que aconteceria se Jesus não tivesse sido crucificado o que iria acontecer com nós se Jesus não tivesse pago o preço em nosso lugar você eu e todo mundo iria torrar nos quintos do inferno porque nós pecamos e nos apartamos da graça de Deus a salvação é graça dom do amor e da misericórdia de Deus para conosco ninguém merece ser salvo mas Deus nos amou e nos possibilitou essa graça agora precisa que a gente faça a nossa parte a redenção ela é oferecida a todos mas ela é alcançada por aqueles que aceitam esta salvação e se esforçam de viver conforme Cristo determinou é isto a Shirlene Maia dizendo vocês não eu não votei em nenhum deles pesquiso bem antes de votar ela está me corrigindo aqui que eu disse vocês mas é claro quando eu digo vocês vocês os que elegeram e votaram naqueles que provavem esse tipo de coisa mas é isso Shirlene parabéns pela atenção de fazer um voto coerente com a sua fé porque o voto de um cristão é o voto de Cristo e Cristo não vota em quem quer assassinato de crianças que não nasceram Cristo não vota em quem promove a promiscuidade e que difunde o vício da prática homossexual e assim por diante Cristo não apoia aquilo que é contrário a sua própria lei a lei do pai Ida Mourinho São Paulo está complicado em quem votar vocês vão ter que pesquisar os que são da esquerda revolucionária já sai já não entra aí então o pessoal falando aqui de São Paulo lá de São Paulo estou na Amazônia enfim vocês vão ter que pesquisar tem São Paulo está uma situação bastante difícil mas por fim pelo menos aqueles que no seu histórico não estão em um partido revolucionário e nem defenderam esse tipo de ideia realmente eu digo para você teria que analisar todos eu não sei o único que embora não tenho nenhuma simpatia não votaria na verdade nesse indivíduo a não ser que não tivesse mais ninguém o tal do Pablo Marçal é um pinóquio mas pelo menos parece que não é contrário a família e as coisas de Deus e o atual prefeito eu não sei o que ele pensa na verdade mas ele faz parte de um partido que é centro-esquerda que é o MDB então não tem no seu estatuto a defesa do aborto não mas o partido em si é de centro-esquerda então tem que se pensar bem olhar os currículos realmente eu não tive tempo de fazer isto em relação a São Paulo e não sei te dizer com segurança por isso essa responsabilidade vai para os paulistas se de repente a gente tiver maiores informações eu falo sim a respeito não tem problema o que eu posso dizer de antemão é que Boulos não se pode votar qualquer um que seja da esquerda revolucionária não se pode votar ok é isto o pessoal do Instagram já está indo daqui a pouquinho já está completando uma hora de live e já estão então se despedindo de qualquer forma eu quero dar a minha bênção a todos vocês e dizer fiquem firmes na fé tá fiquem firmes na fé e não deixem de amar a Deus de ir à missa de se confessar e de rezar o terço Deus abençoe a todos vocês Deus abençoe a todos vocês